Bom pessoal, é isso aí meu povo, nós estamos lascados, o brasileiro vai tomar no briouco, infelizmente, eu não acredito que esse cara não vai passar. Gente, se eu fosse vocês, só ruim é que o Senado fica muito tempo, mas esses caras que estão aí, nenhum serve mais, nenhum, nenhum, não vou falar nenhum, tem ali três, dois, tem uns três ali, Tirão, aquele que foi candidato à presidência do Senado, esqueci o nome dele e eu vivia com o Bolsonaro lá, esqueci o nome dele também, tem três senadores ali que, será o Cleitinho, sei também, o Cleitinho mostrou serviço, é pouco, é pouquíssimos que a gente vê fazendo alguma coisa, deve ter mais, deve ter mais, conforme vai vindo na memória, mas tem, tem um pouquinho ali, mas, de resto, que a gente sabe, quando você vê o rosto assim, fala, não, isso aí, presta, aquele ali, né, aquele ali, aquele ali ainda serve, mas, quando for ter votação de novo, tira esses caras, tira esses caras que já estão lá, não dá mais, são vendidos, esse cara vai passar na sabatina, pode ter certeza, e aí todo mundo vai estar lascado, todo mundo vai estar lascado, infelizmente, mas, se tivermos a oportunidade de colocar o Brasil nos trilhos de novo, se tivermos, né, duvido muito, vamos ter a oportunidade que a Argentina teve, duvido muito, mas, se a gente tiver, vamos fazer isso, porque, é triste, é muito triste, saber o que espera o nosso país, nos próximos, sei lá, nas próximas gerações, né, que a gente já está indo também, a gente já está aí na metade da vida, tem gente que está chegando agora, tem gente que está no final, mas, quem vai pegar a bagaceira mesmo é essa geração agora, sem entender, para eles vai ser uma vida normal, a destruição aí no país, né, para eles vai ser, pô, é isso aqui que é normal, porque eles vão crescer vendo isso, vão crescer vendo a bagaceira,